O Flamengo não diz quanto, mas Djalminha vai ser multado pela briga com Ui Demar durante o jogo com o Atlético Mineiro. Flamengo e Atlético empatavam em 1 a 1 e a 10 minutos do final, uma cena que já vem se tornando rotina pelos campos do Brasil. Dois jogadores do mesmo time se agridem dentro de campo. Os personagens, Djalminha e Ui Demar. Insatisfeito com mais uma reclamação, Djalminha parte para cima do companheiro. Júnior, que estava sendo substituído, corre para tentar esfriar os ânimos. Em vão, só depois da segunda troca de empurrões é que o capitão chega para acabar com a briga. O juiz, a poucos metros do lance, não dá nem um cartão amarelo. Lamentável.